Olá pessoal, aqui é o Ferres, seja bem-vindo ao vlog. Vamos falar um pouquinho hoje dessa passeata mentirosa, certo? Os caras estão falando que a passeata é em prol de algumas reformas, mas é mentira. Quem tem o WhatsApp aí, que tem alguns grupos de outra direita, esses extremistas aí, que estão defendendo até o Flávio, ontem eu trombei um cara, que o cara falou assim, normal, você comprar um apartamento e vender, eu mesmo comprei esse prédio aqui, comprei esse terreno junto com essa casa, certo? Hoje é um prédio, era um sobradinho, né? Mas hoje é um prédio, e eu paguei 106 mil na época nesse terreno com a casa, hoje vale 2 milhões? Por que que não, Flávio, não pode? Eu falei, tudo bem, amigão, quanto tempo você está aqui? Não, eu estou há 12 anos. Eu falei, caralho, velho, o cara ganhou dinheiro em 8 meses, tá ligado? Foi em 12 anos. Mas tudo bem, vamos voltar à pauta aí, que é essa passeata. Então, o que que está acontecendo? Eu trombei várias pessoas, que eram até meus amigos, né? Eu vou te falar, porque a gente tem que também cortar esse tipo de alternativa, não dá pra ficar perdendo tempo mais, não dá. Concordo com os escritos que colocaram lá, pelo amor de Deus, não dá pra perder tempo. E eu tentei argumentar ontem, mas tem cara fazendo faixa, velho. E a faixa não é em prol de nenhuma reforma, que já me irritaria se fosse em prol da reforma da Previdência, tá ligado? Porque é só assistir o vídeo do Eduardo Moreira, que explicou muito bem esse golpe da Previdência, explicou muito bem. Ou assiste o Greg News falando da Previdência, tá ligado? Eu não preciso fazer um vlog sobre isso, que o Greg fez um programa sensacional falando de onde tirar o dinheiro da Previdência, que não precisa tirar da população pobre, certo? Que já não ganha nada, então não precisa fazer esse corte. De onde tirar aí? Inclusive, apontou lá, um dos impostos é a coisa do Neymar, né? Pagar os impostos aí, todo mundo que deve, o negócio já estava a milhão, né? Principalmente os mais ricos aí, que não pagam nada. Então, voltando à questão das faixas, quando eu vi o cara falando, não, o terceiro tema da minha faixa é acabar com esse tribunal superior aí, acabar com... Falei, o quê? Destruir a Assembleia. Então, assim, não se enganem, rapa. Dia 26 agora, o pessoal que vai pra rua sabe muito bem o que vai pedir. Eles estão aí embustidos, tanto que o MBL saiu fora. Por que o MBL saiu fora? Porque o MBL falou, você é louco, velho. Por mais que nós sejamos xarope, por mais que nós sejamos xarope, tá ligado? Defendemos temas totalmente ridículos, nós não vamos manchar a história participando disso aí, porque é acabar com o partido, de verdade, certo? Então, os membros que estão saindo aí do Canais dos Caras, os inscritos que estão abandonando, são os inscritos radicais, são as pessoas que não querem uma democracia de fato, e é normal, né? Vem o Nando Moura fazer alarde, vem outro fazer alarde, é normal sair mesmo, e tem que sair mesmo, porque aí fica só o pessoal que realmente acredita, pelo menos na democracia. O MBL, claro, tem os seus interesses, quem acompanha o MBL sabe, que é chegar ao poder, que é eleger seu próprio presidente, o cara da Riachoeira não conseguiu engajar nada, né? Então, acabaram aí entrando maldosamente no discurso bolsonarista. Só que não seguraram, porque no final, ninguém que tem um pouco de senso segura um discurso desse, né? Então, dia 26, quem vai pra rua, tem até um amigo meu que falou, pô, Félio, meu patrão pediu pra mim ir e tal, eu falei, velho, na moral, não vai, mano, não engrossa essa fileira dos descontentes aí, não engrossa esse discurso golpista, certo? É uma outra forma de golpe, é uma outra forma de tomar o poder, né? É outra forma de perpetuar o poder de um cara que não sabe administrar, e aí quando ele fala de forças ocultas e tal, é o mimimi, o mimimi tanto que eles criticam da esquerda, né? Ah, o mimimi dos caras aí, forças ocultas, que não deixam e tal. Tá todo esse discurso de que se não pagar os caras, ninguém aprova nada, não tem lei nenhuma que passa, não tem reforma nenhuma que passa. É sério mesmo? Será que é sério mesmo? Vocês estão falando sério pra mim que se vocês não pagarem, não passa? Pô, mas quem elegeu os caras que estão lá dentro foi a população. Eu acho que acima da população eleger, tá ligado? Os caras já tem uma máquina de divulgação, já tem imprensa ao lado deles, muitos deputados, senadores estão lá, vereadores são donos de mídia, então os caras já têm arquitetado nos bairros, nos lugares, as pessoas que trabalham pra eles e que ganham durante todos esses anos, pra depois só ativar a campanha. Então, muito além de pôr a culpa em quem vota, essa estrutura já é endêmica, essa estrutura já existe. Como a vida é cíclica, não tem como mesmo um governo que diz que não faz coalizão governar. Isso é óbvio, tá ligado? Agora, será que fazer uma passeata pedindo o fim do STF, pedindo o fim da Assembleia, pedindo... Cara, você acha que isso vai chegar em algum lugar? Você acha que dá o poder de fato pra um cara que não sabe governar, um cara que tá acostumado a trocar cavalo, tá acostumado a fazer negócio, voltando peças de tubulação, de rolo? Será que esse tipo de cara consegue governar? Aí que tá. Quando a gente falava que esse cara não tem um plano de governo, muita gente falava que nada, não sei o quê, não sei o quê. Cadê o plano de governo? Quando a gente exigia ir pra um debate, era por causa disso. Tinha que saber o que tá fazendo no país de fato. Certo? Então, dia 26, parceiro seu falou, mano, eu vou pra passeata, tal, tal, tal. Falaram, mano, poucas ideias. Se for levar a faixa anti-STF, anti-Assembleia, anti isso e aquilo, você é bolsominion, você tá dominado pelo bagulho, robotizaram você e já era. Tem todo direito, não tô falando que não tem direito, lá não fizemos a passeata dos professores, certo? Que inclusive a direita, a mesma que vai fazer a passeata agora, fala que não tinha professor. Vocês falaram que não tinha professor, certo? Então eu não sei quem tava lá, então. Só tava militante. Nós somos professores também, rapa. Escritores, artistas, ativistas, de todos os jeitos. Somos professores também, professamos, tá ligado? Transmitimos o conhecimento também, seja através de livro, seja através de um quadrinho. Então, engrossou, dia 26, a passeata é considerado, pelo menos, no nosso time aqui, considerada traíra. Se for no time de vocês, boa sorte, quer andar junto, quer participar. Agora, engrossou a passeata dos caras, velho, na moral, é traíra. Vai ter sempre diálogo, vai ter sempre conversa, nós vamos sempre tentar trocar uma ideia, mostrar que não é por aí, mas tudo tem limite também, né, mano? Tudo tem limite. A nossa estrutura não participa, beleza? Porque é assim que os caras estão, os caras estão agindo pior do que isso, muito tempo. Estão fazendo funcionário ir pra passeata, estão falando que dia 26, vão liberar, dois, três dias aí de feriado, de o cara não precisar trabalhar, se o cara for pra passeata. Tem várias coisas rolando, tem gente pagando faixas pra todo mundo, né? E o povo da periferia também, muitas vezes, vai, uma parte vai, e é seu direito ir também por livre, espontânea opinião, ou desinformação, certo? Porque muitas vezes o cara tem ali, notícias que não são verdadeiras, essas coisas que chegam pelo zap tumultuando, aliciando o ódio do cara. Então, assim, eu acho que essa passeata em vários lugares vai ser um fracasso, mas eu acho que em alguns lugares ela vai dar certo, ela vai ter gente. Porque o discurso do ódio é muito mais fácil de você encorpar do que o discurso da educação, muitas vezes, certo? Tem muita gente mais preparada pro mimimi, do que preparado, e preparado pra fofoca, pra destruição, do que preparado pra poder construir, de fato, esse país. Mano, já falei pra caramba dessa passeata aí, certo? Então, bora tumultuar. Eu queria aqui falar desse livro, o Corta Bundas, certo? Corta Bundas, que, mano, do Tales Rodrigues, o maníaco do José Walter. José Walter era um bairro de Fortaleza, certo? Aqui, ó, Fortaleza dos anos 80. Cara, que quadrinho interessante, jornalístico, da editora Draco. Eu fiquei apaixonado, é um quadrinho que eu li muito devagar, assim, porque eu tava curtindo muito. E o mais interessante, é que o Tales, é totalmente doido, o desenho dele, é totalmente maluco, mano. Tem hora que você fala, esse cara vai se perder, não vai dar pra acompanhar no quadrinho, tá ligado? Mas você acaba acompanhando, você acaba entrando na história, e como o cara é um jornalista muito bom, Tales, você é um jornalista muito bom, cara, tá ligado? Porque eu entrei aqui, na parte jornalística do quadrinho, olha que bonito. E o desenho dele, não é aquele desenho que fala, nossa, o cara é um desenhista que eu vou comprar pelo desenho. Eu acho até ridículo, muita gente fala, eu vou comprar pelo desenho. O quadrinho tem que ter um roteiro bom, cara, senão também só pelo desenho não vira. Eu sou fã de vários desenhistas, mas tem que ter roteiro bom. E eu não acho o desenho dele excepcional, não, mas eu acho o desenho dele, no padrão dos desenhos europeus também, que hoje em dia tem muito desenhista desenhando dessa forma, pra poder, a narrativa sair ganhando, entendeu? Então a narrativa sai ganhando. E aqui ele, tem hora que eu achei, queria se perder a narrativa. Ele vai se perder. Você pega um quadrinho desse aqui, você fala, não vou conseguir acompanhar a leitura. Mas você vai indo, indo, indo. Então é a história de um maníaco, um cara que atacava as pessoas à noite, invadia a casa dela, sempre de mulheres, então ele sempre atacava mulheres, e cortava a bunda das mulheres, mano. Tá ligado? O cara pegava um estilete, uma navalha, e fazia esse ato cruel com as meninas. E aqui tem uma história muito triste da menina que vai pra praia, tem essas cicatrizes e tal. Eu não vou contar mais, mas tem uma coisa muito legal que acontece aqui, que é muito legal, não, não é muito triste, mas que é bom estar no quadrinho, que é prender inocente, culpabilizar a gente que eles acham que tem mais o perfil do cara. Então tem uma coisa aqui do cara achar que o cara era negro, então todo mundo sai correndo atrás de um cara negro na rua. Meu, Thales Rodrigues está de parabéns, a editora Draco está de parabéns. Eu fiquei apaixonado por esse quadrinho. Vai estar na minha estante, num lugar assim, é um documentário, vai estar num lugar carinhoso, porque é um documentário, além de ser um documentário, é um quadrinho que conta a nossa história, a história do nosso povo, então eu fico maior feliz de ganhar a história de Fortaleza, que também virou livro, então você pode também ir atrás do livro, o outro autor lançou o livro, e era um objeto de TCC do cara, o Thales, ele até conta aqui que ele não sabia o que queria crescer, e tal, e ele meio que decidiu ser jornalista, e quem ganhou fomos nós. Nós ganhamos ele sendo jornalista, porque eu vou te falar, eu fiquei apaixonado por esse quadrinho. Agora, acabou de chegar para mim os quadrinhos do Pipoca e Nanquim, então já comecei a ler o mangá, que eu estava doido para ler, tá ligado? O Virgem Depois dos Trinta, acabou de chegar, eu já li metade, vou comentar para vocês em outro vídeo, e eu tinha que terminar o Corta-Bundas, para fazer esse vídeo aí, e falar do Corta-Bundas, para poder vocês lerem um quadrinho bom aí, em vez de ir para passear, está de atrasalado, tá bom? Vamos construir um país melhor, tamo junto, vamos sempre se falando, coloca no seu comentário, dá o seu like, compartilha o vídeo se você gostou, que a meta é essa, a gente falar um pouquinho de política, falar de quadrinhos, e poder trocar essa ideia sempre. Tamo junto, Rapa. Ah, também colocamos a campanha do Apoia-se aí, tem uma parte de gente apoiando, a gente agradece muito vocês, que logo, logo, a gente vai enviar conteúdo inédito, para quem está na campanha do Apoia-se, tá bom? Tamo junto, nós.